É Vinho Cedês, o Moral de Paraíso Vou dar dor sinto no meu peito Lindo! Dá a desvitirá desse soprido Era uma moça Namorava um cara Ser um cara diferente Fez um com sua gentileza Minha galera gostou, mas que eu dou uma cana pra ser recente E ele demonstrava amor E seria sempre um anjo na vida dela E ela confiou Agora sim, chegou o momento que eu mais gosto Ouvir a voz da galera mais chorando aí Vamos juntos, gente Chora E agora Eu tô sem saída Se eu vou embora Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Ah, tanto é docinho no meu peito Ah, a Deus me tira desse sofrimento Só quero ser feliz Hoje eu me machuquei Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Mas sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento Vamos junto, vamos junto, vem, vem Foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Foi amor, eu sei que fui Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Fala a verdade É vinho cedês O moral de paraíso Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, foi amor Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, a galera do Luau Perdi muito pra você ficar Já era tarde Alô, Tonho Silva, meu parceiro Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói É pra lá que vai ser Vamos, vamos Vamos Outro Vira Nossa, mulher Vem Eu tô desenhando A nossa roda Não sou pintor Mas sou pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Vou entrar no clima E já que tô preso Deixa eu ser culpado Agora vamos Quero ser Condenado Que no lugar das Gemas Usar aliança Com seu nome Gravado Quero ser Condenado Sem direito Apaga Fias Eu juro Te ama E morrer Seu lar Você Eu tô desenhando A nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas sou pintando O clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já E já que Vou deixar a moçada cantar agora Quero ouvir vocês Vocês Tá bom? Vai Vai Quero ser É vinho CDs O moral de paraíso E no lugar Seu nome gravar Vamos alto Sem direito A voz do povo É a voz de Deus Pode ser mais alto Pode ser mais alto Vamos juntos Vai Quero Condenado E no lugar das Gemas Usar aliança Com seu nome Gravado Quero ser Condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer seu lar Quero ser Condenado Onde vamos Vai Vem Digitê-se Eu fico distante Vou se ligar E mato Logo a essa sede Se eu te ligar Você não atender Se eu não ligar Como é que eu vou saber? É a chama do vaia É a chama do vaia Só quero Se amou mais uma vez Será que ela ouviu? Se amou Se amou Se amou Caiu E você é apaixonada E do outro lado Gente Olha que notícia Chegou meu horário Posso embora Eu quero ouvir a voz da galera Assim ó É Vou fazer mais duas Mais duas Vamos lá Posso fazer três? Três Posso? Olha só Mais ou menos assim ó Vai vai E volta lá E faz as pazes com ele É Vinho Cedês O Moral de Paraíso Deixa ele com uma batidão Ele fica com seu estresse E eu fico tirando sua roupa Alô fofinho Anderson Sousa Ser oficial Pessoa Vamos Vamos que vamos de ti De mais gente A sua amiga veio me falar Depois que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Dormir apelar Na dele Agora sim Vamos que vamos Vai É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Diz Saiba que comigo Até o tapa é diferente É meu parceiro Lulu, bora meu parceiro É que com ele Você tenta comigo Você chega É o homem que procura as músicas Pra gerar o limpa Botando repertório Meu parceiro Lulu Deixa a margar nessa mão E o teu globo gay A sua amiga veio me falar Júlio Você foi desabafar E a galera de Camacã, Santa Luzia, bacana presença, um abraço Que o passatempo dele É vinho Zedês, o moral de paraíso Na minha cama dormia pela arena dele Só sofrência, só sofrência É que com ele você tenta Tá com saudade de mim Sabe que comigo É que com ele você tenta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava diferente Te chama com nosso amor E o teu corpo quente Tô pressionado com essa mina Obrigado, meu irmão Não tem pra projeção divina Me faz sentir calabril Todas as estações Quem era você Obrigado pela presença Obrigado, meu irmão Valeu Foram poucos minutos pra conhecer Alô, malaba É que com a vila se abstractionou Alô, na gelada Descara Vai, que vai Vem Oh Uh Uh Sempre sonhei que um dia eu ia ter já Parece que esse sonho agora vai se realizar É vinho Cedês, o moral de paraíso 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 Nem que eu chore o oceano Eu não volto mais não É valorização Vem! 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 Toma vergonha Vem! Salta a voz, vai! Você tá achando que vai Eu ainda tô aí Vem! 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 paraíso Vem! 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 Sabe que eu te amo, ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer, mas o meu coração é teu Nem o brilho das estrelas, nem a lua, nem o mar Nada disso se compara ao amor que eu sei te dar Volta pelo amor de Deus Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas Biquíni, fio dentro, postando foto nas suas redes sociais Ela é da zona, quem vê de longe pensa que ela é dono Mas o dono da lancha é o cabeça branca O que não vinha na hora da certa Tudo gostado, amigo, coroa nunca parece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca O que não vinha... Vai dança, vai dança Oh, é a diferença, vamos ver o meu parceiro Mas o dono da lancha é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas É Vinho Zedês, o moral de paraíso Nas suas redes sociais De um banca de patroa ela é da zona E pensa que ela é da zona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça O que não vinha na hora da certa Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe em banca é o cabeça branca O que não vinha na hora da certa Tudo gostado, amigo, coroa nunca parece Se quer alguém que não sou eu Se você não gosta do meu carro Meus amigos, meu trabalho Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver o seu mundo eu posso ser Quem? Assota a voz aí, gente! Ah, 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 ah E se eu fosse alguém quase perfeito Será que a vida estaria no mesmo jeito? Diga! Bora, gente! Será que um dia você pense diferente? Segue todo esse amor à sua frente Pois saiba que eu não mudaria nada, nada E você? Quem ama sempre entende Vê, gente! Vê, gente! Se você O meu perfume, o meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Era meu parceiro Então juntou Vocês agora! Quem vos... Quero ouvir vocês, vocês! Vai! Vai! Vizinho! Será que a vida estaria do mesmo jeito? É Vinho CDs O Moral de Paraíso Será que um dia você pense diferente? Enxergue todo esse amor à sua frente Pois saiba que eu não mudaria nada, nada E você? Quem ama sempre entende E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Beijo, minha linda! Será que um dia você pense diferente? E segue todo esse amor à sua frente? Pois saiba que eu não mudaria nada, nada E você? Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem ama sempre entende Quem gosta mais de o quê? Quem canta os corações Quem ama sempre entende Se não quer nada do que é medo Por você posso Se quer alguém Me inventar Me invento Se você não gosta do meu carro Se você não gosta do meu carro Já é bom Meu trabalho Quem ama sempre entende Eu juro no coração de vocês Quem você precisa Será que um dia você pense diferente Ou saiba que eu não mudaria nada, nada E você, quem ama, sempre entende Quem ama, sempre entende Se você não gosta do Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o... Gente, obrigado, um beijo no coração de vocês Chegou meu horário Eu posso sim Então vamos finalizar com chave de ouro Quero ouvir a mão de vocês Canto Solta a voz E sim Mudaria totalmente seus conceitos e me amaria Será que um dia você pense diferente Nada, nada E você, quem ama, sempre entende Será que um dia você pense diferente Se amor, sua frente Pois saiba que eu Mudaria nada, nada E você, quem ama, sempre entende Quem ama, sempre entende Quem ama, sempre entende A voz que canta os quais Primeiro, gente Beleza E quem gostou daquele gritão É vinho cedês O moral de paraíso Fique bem Se não acha Tô sabendo sim A sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Mas peraí Entendi que é fazer o amor Olha Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando tirei o Vamos saltar a bola agora, Didi Vai A tua sorte Conhecendo bem Teu amor Tô torcendo pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade E você Vamos, você Ai, 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 ai Eu Aço Vai Eu apareço a pular Se não acha Tá bom Tá com vontade Pra fazer Pra fazer O quê? Alô, Quinho? Tô sabendo sim Dia 4 Mas o ponto final Quando tirei Você tá Você tá Como junto A tua sorte É que eu Conhecendo bem Conhecendo bem Conhecendo bem Teu amor Tudo que você anda falando Tudo que você anda falando É que você anda falando É que você anda falando É que você anda falando Eu sei Sei não Avisou 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 Que tava passando Que o lance ia ser passageiro Que o arco cairia perfeito pra mim Como é que é? Vai, vai! Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entrando em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar um beijante Que o meu acabou, mas o material é alto Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Fui no supermercado comprar um beijante Que o meu acabou, mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor Amor Vamos falar de alguma bonita, mas gente Agora, agora, tchê, tchê Quem sabe ganha comigo, assim, ó Vai, vai! Sei não O meu Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o arco de navios Cairia perfeito pra mim Você, sei agora, vai! Vai, gente! Filho do teu cheiro tá entrando em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entrando em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Há um beijante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa amor Tão limpa amor 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 Yeah Yeah Todo mundo tá vendo essa confusão Tu fala uma coisa O coração quer outra É como se a saudade de mim Fosse a pele do teu corpo Erra de novo Erra de novo Vendo louca Mas esqueceu por porra Mas o meu amor Ouvi dizer É vindo cedês O moral de um paraíso Esqueceu da minha boca Esqueceu Esqueceu foi Esqueceu foi Porra É como se a saudade de novo Como se a saudade fosse um beijo bom Me ligar Me ligar Me ligar Esqueceu foi porra Ouvi dizer Ouvi dizer que sua boca É como se a saudade de novo 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 Com se a saudade de novo Com se a saudade de novo Com se a saudade de novo Você nem me escutava Só queria Só queria Só queria Te dizer Que eu amo você Eu amo Você Eu amo Mais uma vez Que eu amo Você Eu amo Você Eu amo Eu amo Ei, ei, ei Meu amor Eu me arrependi Ir pra longe Ir pra longe Ir pra longe Pois é de Deus Faltou tempo Pra dizer Ei, ei, ei Eu amo Eu amo Aí a rocha, viu Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo 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 Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Por uma bandida que ainda vem Acordei! Minha matriz a verdadeira é número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um Minha matriz a verdadeira é número um Por quê? Minha matriz a verdadeira é número um A joia que alguém pode ter Vou chegar, gente, pra cá, vem! Você pode crer Quando eu ligo o som do carro E o quê? O vizinho escutando Jerulima e Silvão Com a lágrima nos olhos Paro Uma canção pra maltratar Por amar A gente bebe e toma toda sem varal Não tem mais do que chorar E é Muita carinha Agora a galera canta E é Que 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 chora É Vinho Cedês O moral de paraíso Quem Que 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 Sobre, bebe, se esquece Me bota, não lembro, não amanhece E sobre Quando eu ligo o som do caca O vizinho escutando o quê? Fala aí Com a lágrima no sono Para o peito esmagar Com a canção pra maldeter Alô cara, é rico Por amar Triste para as lágrimas que eu tô E não tem mais do que chorar Quem sofre Quem sofre Quem sofre Agora Quem sofre A voz que crita os corações Olha só que coisa gostosa Chamou Chamou E você Um lado Vou fazer um aqui Já jogo essa Sucesso é pedido Matheus, meu parceiro Vamos nessa Pô 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 Olha meu bem Estou sozinho Preciso de você Pô Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Olha me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Oh, você pode me dar o seu amor Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Vai, vai! Volte amor Nem eu Volte amor Se dá falta dos teus beijos Vem matar meu desejo Vamos que vamos, gente Oh, você É o problema Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está, está, salta a voz Vanessa Nem eu Nem eu Pode até Pode amor Decida fora dos seus beijos Vem matar meu desejo Aonde? Tchê, tchê, fui! Lembrando que domingão Mas nós estaremos Lá em banco Sombra do Cacau Fazemos o seu gostoso pra galera A partir das quatro da tarde Vamos lá, não pode perder Show ao vivo Gero Lima em pão Hoje Sombra do Cacau Yeah Gero Lima A voz que encanta os corações Gero Lima Oh, sumida Oh, sumida Foi enganada, sentiu o gosto Ai, lembrou de mim Que eu vou Meu primo Não vem, Leandro Volta, não Vamos, gente Vamos, gente Pode chorar, se humilhar Que agora é pop E o quê? E nem eu Pode chorar, se humilhar Quando ele me ligar E nem eu Eu não Só de maldade não vou confiar Oh, sumida Oh, sumida Fui enganada Sente o gosto Ai, lembrou de mim É vinho CDs O moral de paraíso Não vem, não tem volta Não, não, não Vem, vem Pode chorar, se humilhar Pode chorar, se humilhar Eu não Eu não Vou mais voltar Pode chorar, se humilhar Que agora é pop Mas voltar Eu não Só de maldade não vou confiar Minha galera de mascote Marcando presença Beijo no coração de todos vocês Amanhã vou lá Eu vou passar Atrás com vocês Até duas da tarde Ei, ei, ei Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei, eu sou a cama Que você procura Depois das suas brincas Isso é tudo como tá Eu fico com papel de amante Eu não quero compromisso Você é tão linda Nossa amizade colorida E aí E volta lá E vamos viver a vida Se der saudade me liga Deixa ele com uma parte ronk É vinho CDs O moral de paraíso Ele fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com uma parte ruim E eu fico com uma parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Yeah E volta lá Ei, eu fico eliminado Folha Vamos que vamos Na boca da galera Música 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 Música